Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não uma boa madrugada? Independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e vamos dar continuidade ao nosso estudo do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Hoje nós vamos falar do item 5 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O que diz o item 5? É sobre as infrações de trânsito. E ele fala da seguinte forma, que constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro e da legislação complementar. E aí nós vimos que a inobservância ao Código de Trânsito Brasileiro, a desobediência a uma regra do Código de Trânsito Brasileiro, surge a infração de trânsito. Mas claro que a infração de trânsito tem aquela tipicidade, é necessário estar lá o textinho e demais detalhes sobre essa infração, quanto à medida administrativa, a gravidade da infração. Então vimos aí que a desobediência ao Código de Trânsito ou legislação complementar pode sim gerar a infração de trânsito, segundo o Manual. O infrator está sujeito a penalidades e medidas administrativas previstas no CTB, é o que eu disse. Para ter uma infração de trânsito também tem que ter a medida administrativa e a penalidade. As infrações de trânsito, pessoal, elas se classificam de acordo com a sua gravidade, a sua natureza, em quatro categorias, sendo também atribuída a cada categoria dessa uma pontuação que será somada ao pontuário do infrator. E é o seguinte, a natureza da infração, ela pode ser gravíssima. Quando a infração tem a natureza gravíssima, é somada sete pontos ao infrator. Quando a infração é de natureza grave, é somado cinco pontos ao pontuário do infrator. Quando a infração é de natureza média, é somado quatro pontos no pontuário do infrator. E quando a infração é leve, é somado três pontos no prontuário do infrator. Muitas vezes as pessoas ficam um pouco pensando no valor da infração e esquece nos pontos que possa trazer até mesmo a suspensão do direito de dirigir. Muitas vezes os pontos são até pior do que o próprio valor a ser pago. Mas claro que serem infrator de trânsito em momento algum é bom. Muitas vezes erramos, mas temos que nos adaptar, termos realmente a essa educação no trânsito e não cometermos infração de trânsito para não sermos punidos. Nem com a medida administrativa, nem com as penalidades e também não pesar em nosso bolso. Mas tem algumas situações que o próprio manual trouxe que não são somado esses pontos ao pontuário do infrator. Quais são essas situações? O próprio manual trouxe e eu vou falar para vocês aqui nesse momento quais são essas situações que cometimento da infração, mesmo tendo a natureza da infração ali como grave, gravíssima, média ou leve, não será somado esse ponto na habilitação ou no pontuário do infrator. E quais são essas situações? O manual trouxe a primeira hipótese, que é aquela infração praticada por passageiro, usuário do serviço de transporte rodoviário. Passageiros em viagens de longa distância, transitando por rodovias, utilizando-se de ônibus, de linhas regulares intermunicipais, interestaduais ou internacionais. E ou aquelas viagens de longa distância por fretamento, turismo ou qualquer modalidade. Mas exclui dessa situação a situação regulamentada pelo CONTRAN, quanto ao uso de cinto de segurança, o que está disposto no artigo 65 do CTB. Então aqui, aquelas infrações cometidas pelo usuário do transporte em longa distância, ônibus de fretamento, seja ali interestadual, intermunicipal ou até mesmo internacional, não serão somadas ao pontuário do condutor ou do responsável. Porém, a situação do cinto de segurança ficou excluída dessa hipótese. Então, a situação do uso de cinto de segurança por passageiros ainda é somada ao pontuário. Porém, as demais hipóteses. Exemplo, o passageiro que joga aquele lixo, que atira aquele lixo pela janela do ônibus, não será imputado ao condutor a pontuação por esse lançamento de objetos sobre a via. Mas o cinto de segurança é responsabilidade, sim, do condutor, porque ele tem que cobrar essa medida de segurança. O item B, são outras hipóteses de não somatória de pontos ao infrator. É a seguinte situação, o que está previsto no artigo 162, inciso 1, de dirigir veículos sem possuir CNH, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Então, quando a pessoa não tem habilitação, não tem permissão ou autorização para conduzir ciclomotor, ele comete infração de natureza gravíssima. E essa multa é até multiplicada por 3. Só que a pontuação não é multiplicada, o que é multiplicada é apenas o valor em pecúnia. E tem como medida administrativa a retenção do veículo até o comparecimento de um habilitado para conduzir esse veículo. Vimos aqui que a infração é gravíssima. Se pegarmos a pontuação pela natureza, seria atribuída 7 pontos ao infrator. Porém, nessa situação, o próprio manual vem excluindo a somatória de pontos. Então, a pessoa que não tem habilitação, também não tem o pontuário, não terá essa somatória dos 7 pontos aí no seu pontuário. Por não existir. E o próprio manual vem trazendo esse esclarecimento que não tem somatória de pontos. É uma exceção à regra da pontuação. Continua sendo a infração de natureza gravíssima, mas não gera pontuação. Outra hipótese que está prevista no nosso manual, o artigo 221 do Código de Trânsito fala. Ele fala o seguinte, portar no veículo placas de identificação em desacordo às especificações do CONTRAN. Aquela placa que não está seguindo as especificações do CONTRAN. Isso é infração, conduzir um veículo, portar no veículo, né, essa placa que não esteja em acordo com as normas do CONTRAN. Se trata de uma infração média, se fosse olharmos a atribuição de pontos, seria 4 pontos, tem multa e a medida administrativa é a retenção do veículo e também a apreensão das placas irregulares. Porém, o próprio manual vem falando que não será atribuído pontuação no caso dessa infração. Então, quando ocorre a infração de portar no veículo placas de identificação em desacordo com a especificação e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, tem a infração, que é de natureza média, porém não tem as somatórias de pontos. Tem mais hipóteses ainda na linha B, que é o artigo 230 em seu inciso 7º e seu inciso 11, que trata do artigo 230 de conduzir veículo. Conduzir veículo com cor ou característica alterada. Trata-se de uma infração de trânsito, porém, também não soma ao pontuário do condutor esses pontos referente a essa infração. Outra hipótese ainda, que é o inciso 11 do artigo 230, conduzir veículo de carga com falta da inscrição da tara e demais inscrições prevista no código. Então, aquele veículo que não tem ali a tara, o peso do veículo de carga e também outras inscrições que são obrigatórias pelo código de trânsito, é a infração. A pessoa está sujeita à medida administrativa, à penalidade, mas não terá a somatória de pontos. Outra hipótese prevista ainda na linha B, o item 5 do manual de fiscalização, que é outra hipótese de não somatória de pontos, é o artigo 232 do Código de Trânsito. E o artigo 232 do Código de Trânsito trata de conduzir veículos sem o documento de porte obrigatório referido no Código de Trânsito. É uma infração de natureza leve. Seria somado três pontos, porém, essa hipótese afasta essa somatória de pontuação. Tem a penalidade, que é multa, e a medida administrativa, que é retenção do veículo até a apresentação dos documentos. porém, pessoal, nós vimos aqui que afasta, não soma pontos, mas se o condutor não está portando os documentos obrigatórios referente ao Código de Trânsito. É apenas a infração de natureza média, a medida administrativa pode ser aplicada em determinados casos, porém, nós também temos o artigo 133 que foi modificado. O seu parágrafo único ainda continua o texto original do CAPT trazendo a obrigatoriedade do certificado de licenciamento anual de veículo. Porém, o parágrafo único já trouxe uma flexibilidade, que é o porte será dispensado quando for possível acessar o sistema informatizado para verificar se esse veículo está licenciado. Então, é um afastamento até mesmo da infração de trânsito de não estar portando um documento de porte obrigatório. O CAPT do artigo 133 traz a obrigatoriedade porte do certificado de licenciamento anual, porém, o parágrafo único traz a exceção. Sendo possível consultar via o sistema informatizado, não será aplicado a infração de trânsito, será dispensado esse porte. Mas o manual de fiscalização de trânsito ainda trouxe mais hipótese de afastamento da somatória de pontos, que é a situação, artigo 233, quer deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto aos órgãos executivos de trânsito, ocorrendo a hipótese prevista no artigo 123 do Código de Trânsito, a infração é de natureza média, a penalidade é multa. Aqui também nós vislumbramos a necessidade dessa aplicação, pois não está na condução do veículo, é apenas formalidades burocráticas de não transferência do veículo no tempo previsto em lei, cabendo sim a infração de natureza média, que seria somado 4 pontos ao infrator, porém, nesse caso aqui, não tem a somatória desses pontos, beleza? Temos mais hipóteses? Temos sim. O Manual Brasileiro de Fiscalização ainda trouxe a possibilidade de afastamento de aplicação de pontos, o que está previsto no artigo 233-A do CTB. Porém, esse artigo foi revogado pela lei 14.071. Outra hipótese prevista de não somatória de pontos é o artigo 240 e o 241 do Código de Trânsito. O artigo 240, pessoal, fala que deixar o responsável de promover baixa do registro de veículo irregulares ou definitivamente desmontado, então a pessoa tem responsabilidade de dar baixa naquele documento do veículo, que não estará mais em circulação. E essa infração, se a pessoa deixar de fazer isso, é grave. A penalidade é multa. Então, grave seria somado 5 pontos, porém, nessa hipótese também não gera pontuação. Vimos aí também que não estamos falando de nada de condução de veículo, né? Então, a possibilidade de não aplicação dos pontos ao prontuário do infrator. O artigo 241 é a última hipótese dessa linha do item 5, a linha B, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo e de habilitação do infrator. A infração é leve e a penalidade é multa. Seria somado 3 pontos, porém, também, tem a afastabilidade da somatória de pontos no prontuário do infrator. Temos mais uma hipótese, pessoal, que é a linha C do item 5 do nosso manual de fiscalização de trânsito, que fala também que será afastado a pontuação, ou seja, não será computado os pontos no prontuário do infrator naquelas infrações puníveis de forma específica com a suspensão do direito de dirigir. Então, pessoal, quando nós vemos que tem uma infração de trânsito que já tem a previsão da suspensão do direito de dirigir, não será somado esse ponto. Também não teria justificativa, tendo que os pontos, o objetivo é manter o condutor em um passe de ater a possibilidade até de ter a suspensão do direito de dirigir e fazer a possível reciclagem. Se na própria infração já tem a medida administrativa que é suspensão, não teria razoabilidade de ter somado o ponto mesmo assim, tendo em vista que ele já vai ter a suspensão do direito de dirigir. Então, seria até a possibilidade de uma aplicação de dupla punição, que não é o objetivo do nosso legislador. Então, infrações de trânsito com a suspensão do direito de dirigir não soma também o ponto no prontuário da habilitação. Também, outra situação que não soma pontos são quando o próprio código de trânsito direciona a infração a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, expressamente mencionando. Temos o afastamento da aplicação da pontuação. Também vimos aí que no estar na condução do veículo também tem a justificativa de não aplicação. Então, a parte de infrações de trânsito, a sua natureza, quando elas não serão atribuída a ela a pontuação, ou seja, computada a pontuação, nós vimos nesse nosso encontro. Espero que tenha gostado, que compartilhe o vídeo, que deixe o seu like e passe para os demais colegas e vamos que vamos conseguir avançar no nosso manual brasileiro de fiscalização. Vamos ao mensagem de reflexão? Seja sincero consigo mesmo. Quando dedicar algo, dedique de coração. Seja esperançoso e nunca desista de sonhar. Porque sonhando você pode alcançar, claro, se você dedicar a este sonho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.